Os caras devem estar tudo embaixo, eles estão no segundo andar Tu quer que eu quebre essa ponta? Peguei, peguei, peguei Nasci, ó Tá aqui comigo, nem no bongo, nem no bongo Tô nem no bongo Não sei esquerda, Aga Peguei, peguei Esquerda, esquerda Peguei Vai ficar aí? Matei, matei, matei Fica Pocariada Ah não, nem véi, ele tava pro lado esquerdo, viada Na janela da contabilidade Nossa, aí penou Porra no irmão, porra no irmão É isso Quase que nem mata Não esquece A gente ia atrás de um cara, que é um varão Aqui atrás, ó Aqui atrás, ó No ping, no ping aqui, mano Já vai, já vai, já vai É isso Acho que não tinha caveira não, mas eu ouvi a ativa de silenciador Meu Deus Ô, ô, gays Tão um aliado Onde se ela veio, véi Olha só, mano Balco Esquerda Boa Boa Segue em cima Tentar segurar bolo aqui, guys Vou ficar de dois ali, vou ficar de dois ali Plantando, plantando Não, tá onde? Pega, vai, vai não Plantando aí no balcão Acho que o balcão Não, pegou, pegou Calma, calma, calma Pode abrir natal, guys Tá vindo natal, eu acho Natal, 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 natal Não, não Ah não, tô dentro do bolo Ele tinha voltado, véi Viu, viu, viu Viu, viu Tinha voltando Eu escutei Onde que é coca? Coca é... Cadê meu top 100? Ele deve ter ido lá pra fora, velho Nossa O anel Caralho, vamo É, véi Tá de boa Foi tudo o meu, mano Foi mal Doni da Twitch Doni da Twitch, Doni da Twitch Tá aqui em cima Não, o mancal pegou Já Pegou? Tá Twitch? Ah, mano Arravou Metade da vida, metade da vida Boa Voltando Abre uma rotação, mano Abre uma rotação, mano Echando Tens AgTer Tens